Boa noite. Utilização de medidas administrativas. Seguindo a ordem dispositiva da norma regulamentadora, caso não seja possível eliminação ou redução dos riscos, verifica a avaliação ambiental, o empregador deverá implantar medidas de controle a título administrativo, que irão atuar diretamente no gerenciamento de trabalho. Pode ser diminuição da carga horária, diminuição de trabalhadores expostos e aumento de intervalo para descansos. Utilização de equipamentos de proteção individual. Para todos os casos que foram citados anteriormente, se nenhum deles der certo, a gente entra com a utilização do EPI para cada funcionário. Responsabilidade do empregador. Item 6.6 da norma regulamentadora 6. Ele tem que adquirir o EPI adequado ao longo do risco de cada atividade. Exigir o equipamento, exigir o uso do equipamento, fornecer apenas os que possuam o CA, certificado de aprovação. Orientar sobre o uso e conservação do equipamento, podendo ainda cobrar pelo extravio ou dano proposital do equipamento. responsabilidade do empregado. Responsabilidade do empregado. Ele tem que usar apenas para a finalidade que seja destinada, responsabilizar-se pela guarda e conservação, cumprir as determinações sobre o uso adequado. Na troca do EPI usado, quando a gente for trocar por um novo, quando ele já esteja desgastado, ele tem que levar o usado e apresentar na hora, senão o empregador pode descontar no salário dele o que ele não apresentou na troca. Aqui temos a ilustração do uso de óculos. Ele protege as vistas de produtos químicos, evita contato com poeiras e corpos estranhos dispersos na atmosfera e tem que evitar de ser atingido por partículas arremessadas. Atenção! Não usar os óculos com as lentes soltas. desencaixadas e a perda da visão pode ser irreversível. Aqui temos umas fotos sobre o uso dos óculos. Capacete de proteção para a cabeça. Ele protege a cabeça contra ferimentos causados pela queda de materiais, protege contra as lesões das batidas na cabeça contra os objetos. Atenção! Evite usar a borneia debaixo dos capacetes, pois reduz a eficiência da fixação da carneira na cabeça. Carneira, na verdade, é isso daqui que fica debaixo do capacete. Aqui temos uns exemplos ali sobre coisas que podem atingir a cabeça do colaborador quando ele está na frente do serviço. Agora eu vou passar para o Renato, que ele vai falar mais para o Renato.